A razão de coeficiente de dilatação linear dos materiais x, y, alfa x, alfa y, é? A razão de coeficiente de dilatação linear dos materiais de x, y, ou seja, alfa x, alfa y, é? Ele quer saber a razão, né? Só que aqui ele está trabalhando com volumes. Aí ele fala, o volume de x, y aumenta 1%, 5%, respectivamente. Como ele está falando de porcento, e está falando, tanto faz se é volume, se é ar, ele está trabalhando com a fórmula da seguinte maneira. É uma maneira, é a chamada dilatação relativa, né? Vamos lá, a gente está em 6. O que é aquela dilatação relativa? Tanto faz se é volume, ar ou linear. A fórmula é essa, né? A fórmula é essa. A dilatação relativa é você pegar o V0 e dividir para lá, e lembrar a fórmula dessa maneira. Toda vez que você divide, vamos dizer assim, toda vez que você divide, é como se fosse pensar em lucro, pensar em gastos. O gasto que você vai ter, o lucro que você vai ter, a dilatação que você vai ter, vai estar em relação ao valor que você tinha antes de quanto, entendeu? É sempre assim, a diferença do que houve pelo que você tinha antes. Isso aqui vai dar uma relação menor ou igual a 1, entendeu? Se for 1, é 100%. Se for maior que 1, é maior que 100%. Mas geralmente isso aqui não vai ser 1, vai ser menor. Então vai dar um valor quebrado. Para você botar em porcentagem, é só você multiplicar por 100 e depois botar o percentual. Mas ele já afirmou que para a delta 1, ele falou que duas esferas maciças de mesmo volume. Ele já falou que o V0 é o mesmo, só que os materiais são diferentes. Então para a esfera X, ele falou que é 1%. Entende? Se você substituísse números, você ia ter aqui 0,01 como resposta. 1% nada mais é do que você multiplicar por 1, 100 por 100. 100 vezes 0,01 vai dar um valor numérico 1. E esse por 100 vai se substituir nessa notação do símbolo porcento. Isso que é 1%. E na outra ele falou que delta V, Y por V0 é igual a 5%. Aí ele quer saber a relação entre os coeficientes lineares. Ora, dessa fórmula você só pode afirmar, se você faz um sobre o outro, a única coisa que você vai afirmar é que gama X sobre delta T e gama Y sobre delta T, que são as dilatações percentuais, né? Que está seguindo esta fórmula. Você vai cortar o T que são iguais. Você vai afirmar que elas são iguais a 1% por 5%. Os por cento que você corta vai ser 1 quinto. Tudo bem? Mas como ele quer dilatação linear, você sabe que gama é 3 vezes a dilatação linear. Então você vai ter 3 vezes alfa X vezes 3 vezes alfa Y. Não vai mudar nada. O 3 vai cortar. Então você vai ter que alfa X sobre alfa Y é 1 quinto. Quanto que é 1 quinto? Não precisa, porque o exercício já está em fração. Então está lá, olha.